E já que estamos no carnaval, nada melhor que uma reportagem feita na Bahia. Aromas, cores, sabores e histórias. Nossa equipe foi até Salvador para acompanhar o preparo de dois pratos típicos da região. A moqueca baiana e o acarajé. Se prepara que lá vem mais delícias feitas com produtos do Ágoraí. Ah, Salvador desperta a alegria, o sorriso e o apetite nas pessoas. Quem passa por aqui não resiste a uma boa moqueca baiana e aquele acarajé feito na hora. E a moqueca é a paixão da Dona Leila. Uma baiana arretada, dona de um tradicional restaurante da cidade. É uma comida que vem carregada de emoção porque conta a nossa história, né? Então quando uma pessoa prepara uma moqueca, ela está colocando ali influências de vários lugares. No preparo da moqueca baiana não pode faltar azeite de dendê, leite de coco, cebola, pimentão, alho, o peixe fresquinho e é claro, a pimenta. Mas você sabia que o dendê vem de uma palmeira que demora aproximadamente 12 meses entre a florada e a colheita? E que após a colheita, o fruto precisa ser beneficiado em até 48 horas para que o óleo não perca a qualidade? Tem mais, a Bahia é um dos principais produtores de azeite de dendê do Brasil. Agora que você já sabe dessas curiosidades, a Dona Leila vai mostrar para a gente o passo a passo dessa receita que vale ouro. Eu tenho aqui três postas de peixe, esse peixe é dourado, né? E eu vou temperar ele antes. Eu vou fazer aqui uma cama com cebola, tomate e pimentão. E eu vou colocar aqui um pouco de caldo. Esse caldo é o tomate, a cebola e o pimentão triturado com água. Aqui a gente coloca um pouco de leite de coco, aí ele adoça a muqueca e fica mais suave. Agora, tem um ingrediente que é bem baiano. Na verdade, ele é um ingrediente indígena. É a pimenta. Chegou a hora de eu experimentar essa delícia. Olha, gente, a muqueca baiana, ela vem acompanhada com o arroz e o pirão. O pirão é feito do caldo da muqueca. Vamos experimentar? Vem comigo. Olha, quem ainda nunca experimentou, nunca comeu a muqueca baiana, o meu recado é um só. Venha experimentar. Assim como eu, outras pessoas que também apreciam esse prato tipicamente baiano, concordam que além do sabor, a muqueca resgata a cultura e a história da região. As nossas origens, né? Cultura nordestina, africana e é uma experiência maravilhosa. Eu estou fora do Brasil há 14 anos e a muqueca é um dos pratos que sempre está na minha lista, sempre que a gente vem visitar o Brasil, tem que ter. A muqueca, de fato, é muito especial. Mas não dá para falar em culinária baiana sem ele, o acarajé. Pelas ruas do famoso Pelourinho, é possível encontrar os melhores do Brasil. Foi com a venda de acarajé que Dona Helena, de 90 anos, sustentou os 18 filhos. Tinha meu pai, me dava tudo de bom e do melhor. E eu fazia o acarajé para criar meus filhos. O acarajé tem como base um bolinho recheado feito de feijão fradinho, cebola e gengibre. Mas antes da nossa receita, vamos a mais uma curiosidade. A Bahia é o maior produtor de feijão fradinho do país, que também é conhecido como calpi de corda, de praia e miúdo. Na última safra, foram produzidas mais de 113 mil toneladas no estado. E quem vai mostrar para a gente como fazer o acarajé é a neta da Dona Helena, que seguiu a tradição da família. Para você que quer utilizar o acarajé seguindo as tradições, você vai usar o moinho. E após batido no moinho, ele vai se transformar aqui, nessa massa aqui. Isso aqui é o acarajé, que já passou por esse processo. Após isso, você vai pegar uma cebola, um pedaço de gengibre e um pouco de água. Vai bater no liquidificador. Depois da junção da massa junto com a cebola e o gengibre, a gente mexe um pouco e você começa a bater a massa, para ela ficar airada. Depois de fritos e recheados, estão prontinhos para consumir. O acarajé representa a espiritualidade, a paz, a prosperidade. Tenho várias lembranças positivas, felicidade, alegria. E Salvador é isso, é a alegria axé. Na cara da Bahia é o acarajé.